Olá pessoal, meu nome é José Coutinho e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco de estratégias sobre como montar um cronograma, um planejamento para as publicações das suas redes sociais. Algumas dicas que vão contribuir para que você seja mais assertivo e obtenha resultados melhores através dessas mídias tão poderosas chamadas redes sociais. Bom, vamos lá. Para você montar um bom calendário de publicações, o primeiro passo é que você tenha organização e tenha uma pauta para realizar esse planejamento. Uma sugestão, caso você se sinta com poucas ideias, é que você utilize os calendários sazonais. Através do Google, uma rápida pesquisa escrevendo Calendário Sazonal 2023, você vai encontrar aqui algumas opções. Eu utilizo geralmente essa primeira que aparece orgânica aqui no Google. Através desse calendário sazonal, você vai perceber que existe dia de comemoração para quase tudo. Então é teu trabalho, a partir desse momento, entender quais datas dessas fazem sentido para o seu negócio. Datas de classes correlacionadas ao teu segmento ou também datas que tenham algum tipo de impacto na tua dinâmica da empresa. No exemplo de fevereiro aqui mesmo, nós temos o carnaval. Então você pode pensar em promoções que fomentem produtos focados no carnaval. Você pode pensar em fazer uma publicação avisando o horário de funcionamento da sua empresa. E também uma publicação em comemoração ao carnaval. Dando aí, desejando boas festas para todo mundo. Então esse é um exemplo de onde saem três publicações de uma única data. Além de outras datas que têm alguma representatividade no teu negócio ou relação com o teu segmento. Então é muito importante que você tenha uma linha editorial. Outra questão que é muito importante é que você organize esse planejamento. A minha sugestão é que você monte algum tipo de cronograma num formato de calendário. Um exemplo que eu separei aqui pra vocês nesse formato seria que você pode reproduzir isso em PowerPoint ou num Canva ou até mesmo no Excel, onde você divide o calendário do teu mês e em cada um desses quadradinhos você vai preencher a pauta do que vai ser tratado naquele respectivo dia e transformado numa publicação. Uma outra dica bacana pra ajudar vocês nessa organização é que vocês dividam a linha editorial por tipos de assunto. Por exemplo, toda segunda-feira uma novidade. Toda quarta-feira um produto em promoção. Toda sexta-feira alguma mensagem relacionada ao teu segmento. Dessa forma, quando você for criar o planejamento fica muito mais fácil você imaginar o que é que eu posso fazer hoje. Essa acho que é a grande dúvida, né? Pessoal, puxa, fiquei meio sem criatividade, não sei o que postar. Então, utilizando esses pilares básicos que eu mencionei do calendário sazonal e dividindo a tua linha editorial por etapas, por tipos de conteúdo com certeza vai ficar muito mais fácil pra você produzir um assunto assertivo que tenha a ver com a sua audiência. Lembre-se de analisar o histórico de envolvimento das publicações porque com base nesse histórico você vai saber o que pode ser otimizado o que é que tá funcionando no teu negócio o que você deve repetir, fortalecendo a tua estratégia e o que você também não deve mais utilizar porque não teve engajamento ou não teve a adesão que você imaginava. Então, recapitulando. O calendário de publicações, como montar o seu como montar um calendário com base numa linha editorial como fazer a melhoria do teu conteúdo com base de análise do histórico dos resultados já obtidos você com certeza vai ter uma estratégia muito mais assertiva. Lembre-se que é importante você equilibrar o teu tipo de conteúdo recomendo que você varie o tipo de mídia também em algumas publicações você vai usar foto em outras uma postagem estática em outras você vai usar vídeo em outras uma postagem animada os famosos motions que são publicações com algum tipo ali de movimento diversificar a tua mídia vai trazer sempre um gatilho para chamar mais a atenção e não parecer que é uma coisa tão CTRL-C, CTRL-V ou tão simples para a tua audiência então você deve sempre personalizar a tua linha editorial com publicações de assuntos diferentes e também com mídias diferentes compare as publicações para entender o que está funcionando e assim você vai reajustando a rota para o planejamento do mês seguinte transforme isso em algum tipo de organização como essa tabela que eu apresentei como um calendário seja na ferramenta que você achar melhor o importante é você organizar isso e que funcione não vou dizer que existe uma ferramenta exata para esse trabalho escolha os canais ideais para o seu planejamento lembrando que hoje falando no Instagram por exemplo existem tipos de mídias nós temos o feed, temos os stories, temos os reels então cada tipo de assunto é mais coerente para o canal que você vai escolher fazer a publicação do seu negócio e explore os mais diversos tipos de postagens para você entender o que de fato funciona para a tua empresa os templates também são uma boa opção o que são os templates? é quando você cria uma moldura para a tua publicação então você vai criar uma moldura e vai só trocar o produto variável ou o tema variável dessa forma você consegue produzir conteúdos com mais agilidade e que não vão tomar tanto tempo teu para a construção desses conteúdos se possível, automatize os processos hoje você pode utilizar o agendamento do meta então você pode escolher agendar a publicação para que você não tenha o trabalho de ter que entrar no teu computador no teu mobile num domingo de noite fazer a publicação no horário estratégico você pode programar a entrada do post através do meta que hoje tem o agendamento de publicações então automatize o processo para ganhar performance nesse resultado eu espero que com essas dicas a gente consiga ajudar você a transformar o teu conteúdo, a tua empresa num organismo muito mais vivo muito mais atrativo para a tua audiência meu nome é José Coutinho e eu espero que essas dicas ajudem nos seus resultados muito obrigado e aí e aí e aí e aí